vereador, queria que o senhor falasse um pouco sobre a votação de hoje o senhor, como líder da bancada de situação, líder de governo que esteve aí aprovando as prestações de conta do ex-prefeito Genivaldo em 2014 como foi essa votação, tem sua opinião e por que vocês aprovaram? essa prestação de conta do ex-prefeito Genivaldo ela veio do tribunal de conta e já estava marcada para hoje, dia 31 o último dia da votação dela para que fosse analisada, ela veio aprovada do tribunal de conta com ressalvas então nós vereadores aqui analisamos a prestação de conta do ex-prefeito Genivaldo e tendo em vista que foi um prefeito que trabalhou muito no nosso município eu fui vereador na bancada do prefeito Genivaldo, hoje ex-prefeito hoje estou vereador com o prefeito Luiz Arudo e o prefeito Luiz Arudo conversou com todos os vereadores da situação que no caso nós temos hoje nove vereadores na bancada de situação do prefeito Luiz Arudo, do governo de todos que nós viemos hoje, eu como líder da situação, orientando a bancada para nós votar todos a favor da prestação de conta e aqui já quero também agradecer mais dois votos que votaram também a favor que foi o voto da vereadora Eniali e do vereador Nermurici sabemos nós que vai vir muito mais prestações de conta para cá, para essa casa sabemos que o prefeito que está hoje, pronto, o prefeito Luiz Arudo vai chegar também às prestações de conta dele porque são uns governos, o último governo e o governo que está agora tiveram vários compromissos com o nosso município trabalharam muito no nosso município e hoje estamos com o governo de todos trabalhando também no nosso município e com certeza também vai chegar às suas prestações de conta por isso que o governo de Luiz Arudo e o prefeito orientou nós votar na prestação de conta do ex-prefeito Genivaldo e reitero que não houve reprovação na prestação de conta do ex-prefeito Genivaldo do ano de 2014 pelo Tribunal de Contas por isso, nós vereadores da Câmara de Águas Belas votamos a favor da sua prestação de conta do ex-prefeito Genivaldo com o aval do nosso prefeito Luiz Arudo